E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E caraca, quanto tempo eu não falo essa frase, né? Então galera, voltamos aqui com os vídeos do canal Eu sei que desde o dia 23 de dezembro eu não posto nada no canal Mas é porque eu decidi tirar umas férias, entendeu? Descansar um pouco, alguns vocês já devem saber, né? Da minha situação, que eu tô passando, né? Só que eu pretendo voltar com tudo esse ano, beleza? Eu vou postar muito e muito conteúdo de Ben 10 Mas, primeiramente, vamos fazer uma retrospectiva de tudo que passou no ano de 2022 Foi um ano bom pro canal, foi um ano ruim Vamos ver no vídeo de hoje Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, 2022 foi o ano que começou O canal já não tava, assim, no auge, no auge dele, né? Que nem teve lá em 2020, né? E 2021, por causa que tava num hype muito grande de Ben 10 Mas, mesmo assim, ele permaneceu muito bom, entendeu? O canal permaneceu com umas views boas E 2022 foi dando continuidade a isso No caso, em 2022, o primeiro vídeo do ano, no dia 4 de janeiro Foi a retrospectiva de Ben 10 de 2021 Então, se vocês não viram o que aconteceu, né? Em 2021 no meu canal Então, vão lá conferir, beleza? Mas, o primeiro vídeo mesmo, sem ser retrospectiva Foi, até postado no mesmo dia, né? Que foi Ben 10 Top 10 fanagens mais poderosos do Ben 10 Amino Que, legal, né? A gente já começou o ano com um vídeo sobre Amino Que é um conteúdo muito legal de trazer aqui no canal Vocês gostam muito, né? E foi legal começar o ano com esse tipo de vídeo, né? Vamos começar com o Top 10 já, logo de cara E depois tivemos o vídeo da história completa do Bartolomeu, né? Que o Bartolomeu é um mascote muito querido aqui do canal, né? Foi uma das melhores ideias de eu ter trazido o meu gato, né? Pro canal, né? Depois eu trouxe o Nino também Foi um vídeo, assim, muito legal, assim, pro canal em si, né? Não pra o conteúdo de Ben 10, tá ligado? Com a fanbase de Ben 10 Mas pra fanbase do Daniel Leite Tem a minha fanbase aí Ficou um vídeo muito interessante Eu gostei muito de fazer ele Até porque o Bartolomeu foi o que ele mais participou E quem gosta do Bartolomeu Consequentemente, gostou desse vídeo também Obrigado a todos os meus fãs Cala a boca, Nino Ninguém te chamou na conversa Enfim, voltamos para o vídeo Depois tivemos aí um Milky Reash lá do Ben 10 Corrida contra o Tempo, né? Um rap aí, se eu não me engano, foi do Stranger Raps, né? Que é um dos parceiros do canal aí Um salve pra você, Júlio E foi um Reash legal Eu gostei de fazer Também tivemos aí um vídeo de perguntas, né? Que eu responderei Se o Agregor tivesse absorvido o Super Omnitrix A gente começou, de certa forma, com alguns vídeos mais simples Você viu que foi um Reash Depois foi um vídeo de perguntas, né? Depois teve Ah, e se o paradoxo fosse do mal, né? Um conteúdo interessante, né? Uma curiosidade legal Não deu tanta visualização e tudo Mas é um conteúdo interessante de se trazer O canal que é uma coisa que muita gente deve ter se perguntado Como é que seria se o paradoxo fosse um vilão, entendeu? Aí depois tivemos um vídeo que eu gostei muito de fazer esse vídeo Que é se o Soberano tivesse vencido a guerra, tá ligado? Aí temos aí já na Tamina Um Soberano condenando em Adi Sapiens Celestial Uma dúvida que muitos poderiam ter Ah, será que tem um Soberano que pode usar os poderes de Adi Sapiens Celestial? Eu explico isso nesse vídeo aí Também tivemos aí um vídeo sobre as provas Que o Ion e o Ben de Coisa Contra o Tempo são a mesma pessoa Que esse vídeo é meio que como se fosse uma parte 2 Uma continuação, um complemento daquele vídeo que eu fiz lá em 2019, se eu não me engano Que é o vídeo do Ion, a verdadeira história do Ion E na época tinha dado um vídeo muito bom, né? Um vídeo que explodiu no meu canal E esse não deu tão bom, por quê? Porque a galera não tá mais tão hypada em saber as coisas do Ion como antigamente Então a galera não tá mais se interessando tanto em vídeos do Ion, entendeu? Então realmente, eu não sei porquê, mas o Ion ele saiu do hype da fanbase de Ben 10, tá ligado? Se postar alguma coisa do Ion, ninguém gosta, tá ligado? Não sei porquê Aí depois também tivemos um vídeo bastante interessante, né? Tipo, o Supremo, os Fn10 e as Mega Evoluções de Pokémon são a mesma coisa Eu explico isso, daqui muita gente tem dúvida Aí finalmente eu expliquei isso pra vocês E um vídeo muito bala, né? Que é porquê o Supremo do Ben e do Albido são diferentes Que isso é um remake, galera Isso é um remake de um vídeo bem antigão do meu canal De 2017, 2018, por aí Que naquela época lá Era uma época obscura do canal Dos comecinhos, né? Que eu não manjava muito de Ben 10 Aí eu fiz umas teorias muito loucas Coloquei um negócio de Digimon lá, entendeu? Vamos manter por base o anime Digimon Eu naquela época era literalmente esse meme aqui Era literalmente isso Vou explicar, né? Porque tem gente nova no canal Alguns não devem entender esse meme Mas é por causa que eu tinha feito um Descursion de Ice O primeiro Descursion de Ice que eu fiz Foi o Fogo Fato vs Chama E naquela época eu dei um exemplo pra galera De que o Fogo Fato é que nem o Piccolo de Dragon Ball Porque o Piccolo, ele não consegue se regenerar na cabeça Aí tem essa fraqueza Aí o Fogo Fato também é interessante Só que não tem nada a ver São duas biologias totalmente diferentes Eu não sei porque eu dei esse exemplo na época No anime Dragon Ball Z O Piccolo, ele é um personagem que consegue se regenerar também Igual o Fogo Fato Porém, ele não consegue se regenerar se destruírem a cabeça dele E o Fogo Fato provavelmente também tem isso Não acredito! Você é tão burro! Mas enfim, hoje a gente sabe mais Graças a Deus a gente sabe bem mais de PN10 E enfim, erros solenos acontecem Aí esse vídeo aqui é um exemplo de que a gente evoluiu bastante Porque daquela época que a gente fazia teoria E colocava Digimon no meio Agora a gente faz um conteúdo bem mais verídico pra vocês Também temos aí a continuação da série querida aqui do canal Como é o pior cenário possível dos aires supremos E demos continuidade aí com o Albido Com o pior cenário possível dos aires do Albido E aí com o Albido Supremo Já tinham vários episódios Em 2021 começou essa série Em 2022 deu continuidade Também tivemos um vídeo aí sobre Uma curiosidade bem legal Que é Ah, o Friagem é macho ou fêmea? Entendeu? É um vídeo assim bem legal de se fazer Uma curiosidade que muita gente tem dúvida E ao meio desses vídeos que eu fui fazendo Que tiveram algum short do Bartolomeu Porque o mascote do canal tem que ter Uns videozinhos assim só pra ele Eu achei legal fazer Uns videozinhos assim Um short do Bartolomeu Ou do Nino Ratas anas Destruídas e extintas para nós Isso é só um gatinho Me deixa em paz Você é fraco Nino Lhe falta poder cósmico Melhor ser sem poder cósmico do que ter E ficar fugindo da luta Vai cagar Nino Para Bartolomeu que tá feio Admita que você não quer me derrotar Você tem medo das consequências Nada a ver Não vale a pena continuar com isso Então fuja covarde Aí também tivemos mais conteúdo da Amino Que no caso foi o Com esses usagens primordiais Parte 2 Esse não deu tão bom que nem o primeiro Talvez tenha sido a Thumb Que não chamou muita atenção Mas o vídeo em si tá muito legal Se você não viu eu recomendo que você veja E pode ter certeza galera Que vai ter mais conteúdo da Amino aqui no canal Faz tempo que eu não falei primordial De Ultra Supremo né Faz tempo sim Mas relaxa aí galera Vai ter mais conteúdo da Amino certo? Também tivemos o Milk React que eu adorei fazer né Que foi um rap meu né O rap do Daniel Leite Esse vídeo tipo Não é nem por causa das vil Mas é por causa do vídeo em si né Outro vídeo que levanta mais a fanbase minha né Do Milk Vezo Mano foi massa demais Mas aí temos um vídeo que bombou Que foi daquela série lá né Que se determinado alien fosse o Blau No caso aqui foi o do Ultra T E eu pego 40 mil views E olha o meu né galera Destrói o multiverso Mano foi genial esse vídeo viu Também temos os nossos vídeos Onde eu faço análise dos vídeos do E-Nerd No caso eu fiz a análise aí Do E-Nerd Que ele fez o vídeo dos aliens mais inúteis De Ben 10 Aquela coisa toda né O Peter fala uma coisa Aí eu tenho que analisar Ver se tá certo ou errado Vocês estão acostumados a isso no meu canal né Também tivemos aí das coisas Que mano Vídeo de fusão no meu canal Sempre dá certo né Temos aí mais uma vez Aquela querida série do canal né As fusões incríveis Esse Ben 10.000 poderia ter usado né Porque esse cara tem um monte de alien nele no relógio E muitos deles não fizeram fusões E aqui no canal a gente mostra um monte de fusão Que ele poderia ter usado na série Mas não usou Porque ele não usa na série Mas usa aqui no canal né galera Aí temos aí mais um vídeo dos Fublau né Temos aí E se o Nanomek fosse o Fublau Esse aí não deu tão bom quanto o Ultra T Mas é aquela questão né galera Não é todo alien que chama a atenção O Ultra T tipo Destrói o multiverso entendeu E o Nanomek não foi a Thamineu em si né Tipo não foi algo tão chamativo assim Então deve ser por isso né galera Também tivemos aí Como é o pior cenário possível Do Macaco Aranha Supremo Do Albido Muito legal Fazer esse vídeo né Tipo eu sei que Tem alguns áreas que eram Quase a mesma coisa Dos Supremos do Ben Mas mesmo assim É legal fazer né Pra ficar uma coisa completa Tivemos então Um vídeo de dublagem né Falei em que país Teve a melhor adaptação de dublagem Eu gosto de fazer esses vídeos Por mais que a galera Não é todo mundo que curte né Não pega tantas visualizações Esse tipo de vídeo Mas eu gosto particularmente De fazer vídeos sobre dublagem Em Ben 10 Porque eu amo O universo de dublagem Eu amo muito tá ligado Aí trazer isso pro canal É uma coisa que eu tenho um carinho Muito grande E também temos um vídeo aí Que foi mais pelo sentimento Pela conquista Entendeu Vocês vêem aí Que esse vídeo Em 2022 Marca o dia que eu ganhei A placa dos 100 mil inscritos Entendeu Tipo Isso aqui foi Uma coisa muito importante Pra mim né Porque em 2021 Eu tenho completado aí Os 100 mil inscritos Eu sei que demorou Mas foi porque eu demorei A solicitar a placa Entendeu Era pra ter chegado Muito antes né Mas eu acabei demorando Mas enfim Em fevereiro Chegou essa bendita placa Tem ela até aqui agora Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá ela aqui né galera Eu não coloquei ela na parede Porque Vocês vêem né Que Eu não tenho ainda Um cenário e tudo né Mas em breve Eu pretendo fazer Pode ser que esse ano Eu consiga fazer direitinho Um cenário né Não ficar só Um fundo branco pra vocês Aí eu arranjo Um lugarzinho pra colocar A placa Beleza galera Mas esse vídeo aí Marca o dia que eu ganhei Ela e foi Massa demais né Foi uma felicidade Muito grande Que eu senti Tendo essa placa Aqui né Que marca né É um marco galera O dia que eu recebi Os 100 mil inscritos Com o canal de Ben 10 Muito massa Depois disso tivemos Um vídeo bala demais Que é Falando sobre o traço A biologia dos águas Tá ligado Tipo tudo que mudou E esse vídeo Deu muito bom Deu 164 mil visualizações Isso prova né Que por mais que Muita gente reclame Ah Fora o sapo Seria Chesco Da miologia Mas vocês gostam galera No fundo Eu sei que vocês gostam Porque assim Nesse vídeo Não tinha dado Desse tanto de visualização não Isso aqui é a prova Que vocês gostam Também tivemos aí Ah e se o Alien X Fosse pro Blau Legal né Dois vídeos Do Alien X Seguidos né Também tivemos aí Um Milky React Um Milky React Do rap Do invasão alienígena Também foi do Stranger Raps Esse ano eu dei Uma atençãozinha A mais Do Stranger Raps Mas também eu não deixei De lado né Os rap aí Do Iron Mask Porque ele fez assim Esse ano ele não deu Tanto foco assim Para os rap de BNES Porque eles estão Desanimando aí Dos Omni Raps Mas na época Tem aí né Rap do Benfety 3 Rap do Eco 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 Supremo Eu reagi Deu bom né A galera gosta Desse rap Esses rap Esses rap São geniais Muito bom Até hoje eu escuto O rap do Benfety 3 Tivemos aí o vídeo falando né Ah o feedback Pode absorver A bomba relógica Nossa pena Uma curiosidade Muito interessante Tivemos aí o vídeo Do pior cenário possível Do Rat Supremo Também tá muito massa Aí eu fiz uma análise Do rap do Benfety 3 Sempre tem que ter As análises Até porque É uma análise Muito profunda Tem muita coisa A se falar Do rap do Benfety 3 Eles colocaram Muitas coisas Muitos detalhes E tá tudo aí Então vejam a análise E vejam o rap também Esse vídeo aqui Também é um dos meus Favoritos do canal Que é todos os Rap de BNES Isso aqui é a prova Que o conteúdo De BNES Tem muita coisa Por causa que Esse vídeo aqui Foi todos os retcons Mas nem foram Todos os retcons Que foram citados No vídeo Ainda faltou Retcon pra falar nele Pra você ver Como o Benfety 3 Tem muita coisa É rico 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 Em conteúdo Depois disso Fizemos um vídeo Muito interessante Que não deu tanta view Deu 15 mil visualizações Que é Deuses Entidades de BNES Também Esse vídeo só deu 5 minutos Infelizmente Eu devia ter feito mais Só que é um vídeo É um conteúdo É um tema Em si Bastante interessante Só que depois desse Temos um vídeo Que eu tenho um carinho Muito grande Desse vídeo No meu canal Porque do nada Ele explodiu Que é a mecânica Do décimo Alien De BNES Que é aquele vídeo Que eu falo O décimo Alien Em BNES Sempre tem que ter Uma lore Mais elaborada Por trás E do nada Esse vídeo já está Com 169 mil Visualizações Teve até Algumas pessoas Que reagiram A esse vídeo E eu fiquei muito feliz Desse vídeo Realmente ter dado certo Aí também temos Um vídeo Que eu expliquei Sobre Como é a raça Demoníaca Do Diago Um vídeo bem legal De fazer Tipo Não esperava Fazer esse vídeo Mas eu acabei Fazendo ele E eu gostei bastante Também fiz um vídeo Sobre a imortalidade Do Alien X Tipo É um conteúdo Óbvio Mas é legal Trazer né galera Quanto mais melhor Também tivemos Um Milky React Do Rap Do BNES Do Homem-Aranha E também Do Invencível O Rap em si E acredito Que o meu react Também Não deram Tão bom né Mas É porque O Iron Man Estava naquela fase De tipo Ah não estou dando Tanta atenção A BNES Infelizmente Eles tiveram Essa fase aí E também temos O ver do conceito Bizarro de BNES Que era virar Super-Humanos E não heróis alienígenas Isso aí tem a ver Com aqueles negócios Lá do Da BNES Da pré-produção Infelizmente Esse vídeo aqui Eu não fiz ele Com tanta qualidade Não fiz ele Muito bem não Tá ligado Porque esse vídeo Só tem 4 minutos E a Thamma Também não está Muito boa Entendeu Eu devia ter feito Uma coisa melhor Pode ser Se vocês quiserem Deixar aí nos comentários Eu posso fazer um remake Desse vídeo aqui Fazer melhor Com mais tempo Obviamente Com mais conteúdo ainda Se vocês quiserem Eu faço galera Eu peço Perdão por esse vídeo De verdade Aí também temos O pior cenário possível Do Ben Supremo Esse aí também Eu não esperava fazer Fazer o pior cenário Do Ben Supremo É o que eu falei Lá atrás Essa série tem que estar Bem completa Com todos os Supremos E o Ben Supremo É um deles E esse vídeo O resultado em si O pior cenário dele Ficou muito bem pensado Ficou genial Também temos um vídeo Que eu demorei muito Para fazer Que foi Como seria O Rollo No Omnitrix Esse vídeo em si Eu tenho um carinho Também por ele Porque fala de Bleach Tipo Bleach É um anime Que eu gosto muito E eu gostei De trazer ele Por mais que tenha demorado A fazer Mas quando fez Eu acredito Que a galera Que gosta de Bleach Deve ter gostado Com certeza desse vídeo Mesmo que ele não tenha dado Não só deu 7 mil views Mas mesmo assim Para mim Eu acho que esse vídeo Está genial Pronto galera E a partir daqui Do próximo vídeo Que eu vou falar É uma época aí Que deu muito bom No canal A partir do dia 11 de abril O canal Ele começou a ter Vários vídeos Que pegaram Muitas visualizações boas Então Começando aqui Com o vídeo Do Snark Tank Porque chama a atenção Por quê? Por causa da Thumb Olha ela O alien mais poderoso Aí ele manda O alien X tomado Tá ligado? E tipo Eu nunca tinha falado Desse alien no canal E eu acredito Que a galera Gostou muito De saber Que esse bicho aqui Existe E ainda mais O poder Que ele tem em si Se você não conhece O Snark Tank Eu recomendo Que você assista Esse vídeo Porque cara O Snark Tank É um alien muito legal Aí tivemos Um outro vídeo Que também deu muito bom Que quem é o mais forte É o Normossauro Ou o Quatro Braços Inclusive É um vídeo promessa De muito tempo Em 2018 O que eu ia fazer Com sabedoria E eu acabei fazendo Depois de alguns anos Mas eu fiz Em 2022 Foi o ano que eu fiz O vídeo Do Quatro Braços O Normossauro Que é o mais forte Com sabedoria Mesmo depois De ter parado Com o canal Mas a gente fez Esse vídeo Como prometido Para vocês Verem como promessa É dívida Também tivemos O Top 10 Supremos Mais poderosos De BNES O vídeo está Com 338 mil Visualizações Eu gosto muito Desse vídeo Está muito legal Foi uma parceria Que eu fiz Com o Vini Também E também Temos esse vídeo Que é muito legal Para a comunidade De BNES Que é Top 10 Erros Que todo fã De BNES Comete Inclusive Dá para fazer Mais vídeos Sobre isso 2023 Aguarda Que vai ter Mais erro Porque a galera Não erra pouco Não Aí temos Um vídeo Que é muito Importante Para o meu canal Que é Vídeos Conteúdo De BNES Estão acabando Que era Uma dúvida Que muita gente Tinha na época Não sei Se hoje tem Mas enfim Muita gente Falava isso Que não O BNES Vai acabar Não sei o que Daniel Já está fazendo Vídeo demais Daqui um tempo Não vai ter mais O que falar Entendeu Só que Beleza Eu fiz esse vídeo Aqui Explicando Para vocês A questão De que Na minha opinião O BNES É infinito E realmente É Se você for Para prestar atenção Tipo De 2016 Que foi Quando eu comecei A fazer os vídeos Até hoje De 2023 Tem quanto De BNES Para fazer Tem um monte De vídeo No meu canal Uns 800 Se eu não me engano Vídeo do meu canal Também tem o canal Do Lukezinho Que até hoje Faz vídeo De BNES O Vini Até hoje Faz vídeo De BNES Tiveram outros canais Também Da União Dez Fora da União Dez Que fizeram Um vídeo De BNES Aí você disse Que o conteúdo De BNES Está acabando Você tem certeza? Vamos ver Se o conteúdo De BNES Está acabando Porque depois De eu fazer Esse vídeo Aqui Temos aí Top 10 As mais fortes Fiz fisicamente De BNES De BNES De BNES Um vídeo Muito bom Também Foi parceria Com o Vini Cara Tem tanto Renda hora Desse vídeo Gostei de mais Fazer ele Aí depois Tivemos um vídeo Promessa Também Que eu prometi Que ia fazer Demorei Para fazer Mas quando Eu fiz Deu bom Que é Qual é a idade Dos alienígenas De BNES Genial Esse vídeo Também Tivemos aí O Agente X Na verdade Era o Tribunal Vivo Que é um vídeo De curiosidades É uma página No Instagram Se eu não me engano Que fazia curiosidades Não sei se ele Realmente parou Ou se ele voltou Mas enfim Eu tenho feito Um vídeo sobre isso Ficou legal Eu tenho boas lembranças Desse dia Aí também Temos um vídeo Refutando aquela teoria De BNES Ser um universo alternativo E se você parar Para prestar atenção 2023 Foi o ano Dos fans Cers do canal Vamos dizer assim Porque muitos vídeos Que eu prometi fazer Nos anos anteriores Eu acabei fazendo Em 2022 Como eu falei O vídeo lá Com sabedoria Esse vídeo Que muito tempo Eu queria fazer Muitas vezes Que eu queria ter feito No passado Eu fiz Esse ano Não acaba por aqui Ainda tem outros vídeos Também que eu vou Comentando com vocês Ao decorrer Também tivemos aí Top 7 Nomes ruins Dos aliens de BNES Na também A gente já vê aí Espantoide Tapinha Pelo amor de Deus Gosto nem de falar isso Tapinha É um nome muito ruim Choque rochoso Também Prefiro choque rock Choque rochoso É muito ruim Enfim E dá para fazer mais Inclusive Dá para fazer O contrário Tipo Top 10 Top 7 Nomes bons Dependentes Nomes criativos Dá para fazer Se vocês quiserem Deixar aí Nos comentários E também Eu reagir A um vídeo Explicando Sobre O episódio Dependentes O episódio Simples Que fala Sobre a guerra Foi um vídeo Bastante interessante O cara Que fez Mandou muito bem Eu reagir Para ele Também Tivemos Ouvir falando Se o Arnx Supreme Poderia existir Eu sei que eu já tinha trazido Um conteúdo desse No passado Mas É um tema Que dá para fazer Mais vídeos sobre Arnx Dá para fazer Muito vídeo Inclusive Esse ano Vocês vão ver Eu vou dar Vou dar Esse programa Vocês já sabem O vídeo Tudo sobre O Arnx Que eu O Vini E o Lucas E vão fazer Em breve Tamo aí Com esse vídeo Aí também Temos aí Os 7 poderes Que o cromático Poderia ter Outro vídeo Para enaltecer O cromático A thumbnail dele Tá muito boa O vídeo Também deu Muito bom E esse ano Também teve Muitos vídeos Do cromático Galera Vocês vão ver Ao decorrer Aí do vídeo Aí temos um vídeo Que foi Um outro remake Também Um remake De um vídeo De 2017 Que é tipo Todas usagens De BNDES Que tiveram O nome Tiveram Mais de um nome Tiveram O nome alterado Entendeu Que assim Na época Eu lembro Que eu tinha Feito dois vídeos Separados Sobre esse tema E não tenho Ficado tão bom Porque na época Eu não tinha Tanta noção De edição Aí Esse é como Se fosse Um É como Se fosse Uma evolução Tá ligado Tipo Um remake Assim Bem remasterizado Mesmo Daqueles dois vídeos Ali Que ficou muito bom Pra Comparar Com as que vocês Vê A evolução De 2016 Pra 2022 E esse ano Também A gente vê Aí Por esse vídeo Também Pelo vídeo Do Albedo Que tiveram Alguns vídeos Que fizeram Essa pegada De refazer Vídeos Antigos Tanto pela Nostalgia Tanto pra Mostrar Um conteúdo Antigo Pra os Novos Fãs E também Relembrar Os fãs Antigos Porque Vocês Menem Quanto mais Qualidade Vocês Tiverem Aqui no Canal Melhor Também Tivemos Um vídeo Sobre Explicando Sobre a Transformação Do Bliss Wolf Por que Ela foi Tão Demorada Finalmente A gente Teve Uma Explicação Congruente Aí vocês Não viram Esse vídeo Vejam Porque Tá Tudo Explicado Na época Que O Bliss Wolf A Primeira Vez Que o Ben Transformou Nele Na época Que demorou Tanto Essa Transformação Fizemos Finalmente Esse Vídeo Também Tivemos Um React Daqueles Novos Supremos Aqui é Uma animação Que tem No Youtube Um Cara Fez De Novos Supremos Como se Certo Usagem Tivesse Forma Suprema Ele Fez Animações Eu Reage Esse Vídeo O Look Também Fez Aí Também Temos Toda A História Completa Do Feedback Que O Feedback Merece Um Destaque No Meu Canal Aí Tivemos A História Completa Dele Mundos Alienígenas Muito Tempo Que Não Aparecem Aqui E Temos Aí Mundos Alienígenas Do Diamante Do Cromático Tá Completinho Tudo Sobre Petrópia Tá Nesse Vídeo Também Temos Trailer Do Canal Que Faz Um Tempo Que Eu Não Tinha Mudado Aí Eu Acabei Postando Esse Trailer Que Esse Trailer Tá Legal Pra Quem Não Sabe A Animação Desse Trailer Foi Feita Há Muito Tempo Não Foi Uma Edição Feita Pelo Ampu Não sei Se vocês Lembram Do Ampu Mas Ele Era Um Parceiro Do Canal Parou Com Abertura De Um Minuto Pelo Amor De Demor Demais Mas Tá Agora Pra Quem Quiser Ver Novo Vai No Canal Vai Ver Esse Treiler Porque Ficou Muito Bom O Júlio Cantou Ele A Voz Dele Combinou Demais Quando Eu Lembro Dessa Música Vem A Voz Dele Na Minha Cabeça E Combinou Demais É Isso Aí Também Temos O Tartagira Ele É Imune A Magia Do Caos Da Havanda Que Foi Um Que Estava Hypad Do Negócio Da Havanda Por Cabeça Dela Um Monte De Gente Falando Que Havanda Sola Todos Tudo Mais Eu Tive Que Faz Esse Vídeo Pra Explicar Isso Pra Galera Em Vídeo Aí Também Temos O Pioneiro Das Fusões Incríveis Dos A De BNDES Que São Espécies Próprias Esse Conte É Muito Legal Nunca Tinha Feito Sobre Isso Primeira Vez Dia 27 De Maio 2022 E Tem Muitos Mais Que Eu Acabei Fazendo Também Puras As Rápidas Eu Fiz E Faz Tempo Que Eu Não Faço Dá Uma Saudade 2020 É É Que Tá Mais Na Média Não Tá Aquelas Vídeos Astronômicas Que Nem Era Antigamente Mais Vezes Quanto Tem Que Trazer Aí Eu Sei Que Vocês Gostam Aí Demos Continuidade A Cérela Dos Fublau Se Não Me Engano Esse Foi O Último Episódio Dessa Cérela De Se Usar Esforço Fublau Até Porque Eu Usei Todos Os Alienistas Todo Mundo Tá Todo Mês Que O Meu Canal Subiu Deu Uma Elevada Também Por Cá Que Eu Decidi Fazer Mais E Mais Vídeos Trabalhei Muito Nesse Mês De Junho E Compensou E Já Começamos Aí O Mês Com Aquele Vídeo Lá Que No Momento É 163 Mil Visualizações E Tudo Em 2022 Pra Vocês Verem Como Esse Ano Foi O Ano Que Teve Muitos Vídeos Com Muitas Visualizações E Pra Vocês Verem Que O Conte B10 Não Acabou Tá Vendo Que Depois Que Eu Postar Aquele Vídeo Até Agora Nós Estamos Contando Teve Um Monto De Vídeo Que Pegou Muita Visualização Que Deu Bom Alguns Não Várias Curiosidades Novas Várias Vídeos Que Eu Não Tinha Feito Por Exemplo Sobre O Kim O Filho Do Ben Ele É Um Baito Mentiroso Expliquei Essa Questão Do Coraz Ele Ser Uma Tartaruga E O Visual Do Thomas Petz Ele Não Parecer Uma Tartaruga É Um Vídeo Simples De Fazer Óbvio Mas Tem Que Fazer Não Curiosidade Interessante Também E Sempre Que Perderiam O Começo Dessa Série Deu Muito Bom Já Começou A Série Com 200 Mil Visualizações A Galera Gostou Bastante Mesmo Dessa Ideia Eu Também Fiz Alguns Vídeos Sobre Os Bens Alternativos Por Mais Que Muitos Não Gostem Do Ion Mas Eu Sei Que Vocês Gostam Muito Quando Eu Faço O Vídeo Dos Bens Alternativos Avise Tudo Sobre O Benzarro Galera Gostou Demais Um Conteudo Diferente Fala Sobre O Sábado Secretos Que É Do Mesmo Universidade Bens Eu Falei Sobre O Mundo De Antimatéria Do Sábado Secretos Também Temos O Cromático É Baseado No Cristianismo Foi Um Vídeo Interessante De Se Fazer Eu Sei Que O Temo É Um Tema Polêmico Um Tema Sério Mas Que Pegasse Mas Eu Gostei De Fazer Esse Vídeo Gostei De Verdade Também Temos Tudo Sobre O Bem Malvado Como Eu Disse Vocês Gostam Muito Quando Eu Falo Dos Bens Alternativos Aqui No Canal Um Vídeo Que Eu esperava Que Desse Bom Mas Pegou 13 Mil Basta Interessante Cheio De Curiosidades Que Eu Não Tinha Falado Aqui No Canal Também Temos Um Vídeo Falando Sobre A Guerra Temporal Maltronte Tivemos A História Completa Dos Encanadores Mais Um Vídeo De Fusões Dá Para Fundir Um Alien Com Ele Mesmo Em Bendeste Uma Dúvida Que Muita Gente Tem Também Tivemos Uma Sequência De Vídeos Muito Legal Que Eu Gostei De Fazer Esse Vídeo Aqui No Meu Canal O Góson Tem A Fraqueza Mais Ridícula De Todos Os Alien Ingenas Também Tivemos O Real Motivo Do Cromático Mudar Design No Final De Benezuel Miniverse Tivemos Porque Usagens Ganham Cintos Para Segurar O Omnitrix Em Conte 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 Benez É O Que Não Falta Olha Tanto De Vídeo Que Eu Fiz Até Agora Também Tivemos Novidades Como Seria O Supremo De Benese No Melhor Senário Possível E Não No Pior Você Já Sabe Como Funciona O Pior Senado Possível Se Vários Conte 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 Também Tivemos Mais Episódio Do Pior Senário Possível Dessa Vez Com Igor Anárquita Supremo Vocês Vê Que Essa Série Estava Sendo Errada No Canal Mas Estava Hype Tanto Que Nem Hype Em 2021 Mas Estava Tando Continuidade E Assim Essa Série Vai Acabar Vai Acabar Esse Ano 2023 Eu Não Consegui Era Para Ter Finalizado 2022 Mas Acabei Não Conseguindo Mas Vai Ter Os Últimos Episódios A 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 esses sinais de fogo que venceriam chama e sim que perderiam legal fazer esse vídeo aí também temos um vídeo que eu falei sobre o bem ele poder usar os aliens e se transformar em mulher tá vendo a versões femininas dos aliens muito interessante esse vídeo também temos um react aí bem grandão foi 44 minutos daquela animação do Amadeu que ele fez aí se o Ben 10 fosse para o mundo de Minecraft tá muito legal se eu fosse vocês assistiria porque o cara manda bem ele anima muito bem aí também temos um vídeo que assim ele foi um vídeo muito engraçado de fazer eu gostei demais é um dos vídeos mais engraçado do canal que é Ben 10 em francês é bizarro demais eu ainda botei uns kkkkk é um vídeo assim que você você já nota que ele é um vídeo diferente né por causa que até o título é diferente eu não costumo fazer um título assim entendeu tipo sempre o meu título tem letra maiúscula tem ponto de exclamação nele não ele tá com letra minúscula mesmo ele tem uns kkkkk mas o vídeo em si é muito legal galera vocês quiser rir assistir assistir esse vídeo aí mais curioso as ratas de Ben 10 que tem que ter no canal né galera não pode faltar o reboot de Ben 10 é bom eu vou provar não deu muito bom esse vídeo né mas tudo bem agora vídeo dos bens alternativos sempre dá bom né vocês gostam aí né vídeo do bem é muito bem irado ainda eu falei daquela teoria lá na galera da escalão né enfim vou não vou dar spoiler para quem não viu o vídeo mas tá interessante eu falei umas coisas muito legal nesse vídeo aqui milk react do Ion né como sempre aí né Ion flopado infelizmente fazer o que o Ben 10 solo toda ficção um vídeo um conteúdo interessante no meu tom bom mas vocês ver aí né ó Ben 10 solo toda ficção uma coisa que você já deve ter se perguntado tem aqui no meu canal os nomes que eu daria para usar esse ben 10 você teve curiosidade de saber a qual seria o nome que o Daniel daria para o fogo fado se ele fosse um além dele tá aí galera eu fiz esse vídeo aí entendeu tipo como eu falei esse ano também ele serviu para aumentar mais a fanbase do meu canal né a fanbase do milk verso né esse ele faz parte disso né faz para você saber a minha opinião fora fora do conteúdo em si de ben 10 entendeu aí também tivemos o destruição de aliens né do alien x vs Thanos como eu falei aí né galera tem remake de vídeos antigos esse vídeo do alien x vs Thanos na época deu muito bom só que infelizmente ele estava errado e aí eu fiz um remake a galera não gostou muito né deu 9 mil visualizações infelizmente certo destruição de aliens não estão mais dando essa série em si o destruição de aliens não tá dando tão bom quanto antes não sei porquê eu queria que vocês comentassem aí galera porque que vocês acham que o destruição de aliens não tá dando bom vocês não gostam mais assim de ver é alien enfrentando o alien ou é outro motivo enfim bota aí nos comentários também tivemos aí as cenas deletadas de ben 10 clássico esse vídeo aqui marcou demais por causa que tipo do nada eu acabei achando cenas deletadas tipo uma cena que não apareceu no episódio do ben 10 do dia perfeito a cena do quatro braços versus vilgades meu Deus eu fiquei doido com aquilo ali e quis fazer vídeo sobre isso para você como do nada aparece conteúdo novo de ben 10 até isso aí também tivemos aí um vídeo falando sobre a incrível série de ben 10 que nunca existiu é um vídeo para mim muito legal os alien que aparece lá são muito show também temos um milk react aí né do rap da magia encantilha estrela sombria e rex é mais um novo rap aí do a irmã é um dos últimos aí que ele fez era do homem rap e temos aqui porque eu falo sobre o multiverso TT né conheço multiverso mais bizarro de todos de ben 10 e agora esse vídeo aqui é uma pessoa que fala o multiverso do capeco né inclusive vini fez vídeo sobre isso né o look e o lookzinho postou naquele vídeo lá deu muito bom também mas assim esse vídeo aqui vou considerar o meu vídeo no meu canal é o último vídeo que tem sobre essa essas coisas da mina tá ligado que isso aqui também envolve a minha o amino verso esse foi o meu último vídeo do amino verso de 2022 e ainda tava em julho entendeu para você ver aí como o conteúdo do amino no meu canal eu não trouxe mais e realmente eu tô devendo né galera eu vou fazer eu vou dar uma história para vocês eu vou fazer o vídeo sobre o humano ultra versão dark beleza galera futuramente em 2023 ainda esse ano né óbvio né a gente começou o ano com certeza eu vou trazer esse vídeo ainda esse ano mas eu vou voltar com o conteúdo da mina porque eu acredito que muitos sentem falta né por mais que alguns não goste mas sei que muita gente gosta do conteúdo da mina dá bom aqui no canal vocês gostam de ver né as apelosidade os ultra supremos primordiais enfim eu vou voltar a trazer galera mas aqui foi bem dizer o último vídeo que eu fiz até agora assim no canal do em relação ao amino verso aí também fiz um vídeo aí em relação aos ao live eixo né se tivéssemos um live eixo de B10 supremacia alienígena né com o tom roland e tudo mais né porque tem gente que tem curiosidade de saber essas coisas aí também tivemos aí fusões incríveis de Ais do B10 que são espécies as próprias né aí a continuação daquele conteúdo lá que eu tinha feito aí mais um vídeo falando de alterações da biologia né que você não deu tão bom porque você já tem um visto o outro vídeo passado aí não sei mas enfim aí mais um vídeo sobre isso porque aí eu tinha coisa a se falar também tivemos aí a continuidade né da célula dos cinco personagens que venceram e perderam dessa vez com o feedback né os personagens elétricos tá muito massa aí temos um vídeo que eu acho que eu fiz que passei um conteúdo tudo certo feito na hora errada ele deu oito mil visualizações é o a gente isso esse que novo eu tinha prometido fazer esse vídeo lá quando eu fiz o vídeo do como seria o simbionte nome tricks ainda tomou por causa que foi feito na época errada não é porque a galera não tá mais tão raipada com o destruição de aliens aí acabou flopando esse vídeo infelizmente né também tivemos aí um vídeo sobre o tudo bem conhecer se a júria dentro do clássico é uma coisa que muita gente já deve ter pensado como seria aí também tivemos ouvir já ir falando sobre tudo indica beleza até uma continuação em filme em dois mil e vinte e cinco esse vídeo não deu tão bom porque vocês acho que a galera confundiu com aquele outro vídeo lá que eu que eu tinha feito é de como seria um live eixo supremacia agora deve ter pensado que era a mesma coisa mas não é não isso aqui é verdade por causa que foi vazado nessa informação de que bem deve provavelmente vai ter realmente um live eixo e até esse ano mesmo sei que isso aqui foi em agosto de dois mil e vinte e dois mais agora janeiro de dois mil e vinte e três também eu recebi umas notícias aí que realmente esses rumores estão aumentando que bem mais vai ter realmente uma enviação e vamos ver aí galera se tiver certo para você eu desde dois mil e vinte eu já tava fazendo vídeo sobre isso aí também tivemos um vídeo um conteúdo assim óbvio é o bnc pode virar aliens biologicamente mecânicos eu falei sobre todos os mecânicos que o bnc tem esse vídeo e aí chegamos a mais uma nova fase né eu considero assim por causa que são também diferentes e também começaram as as visualizações começaram a dar uma oscilada entendeu mas a partir daí eu tenho a agradecer ao links que é o editor da Thumb News aqui começou a fazer que começou a me ajudar a fazer a Thumb News a partir daí tipo assim eu tenho a agradecer porque esse vídeo de reprodução alienígena né é um vídeo muito querido por todos aqui do canal e tipo ele já começou né o trabalho aqui no canal fazendo o montamento de um vídeo que é o queridinho de muita gente entendeu então esse vídeo tem um tem uma representação aqui no canal por causa dessa questão aí também tivemos o vídeo onde eu falei o que é que bnc tem comum na maioria dos animes um vídeo que flopou mas é um conteúdo interessante também tivemos um vídeo aí no estilo daquele do vídeo na arquidemps só que dessa vez com o escorta pillar né um outro alien feito pelo deck mas por exemplo nas rápidas de beleza você vê que tá oscilando porque esse vídeo tem só 15 mil visualizações e é um vídeo de curiosidades mesmo assim a galera não gostou muito ao decorrer disso então eu também postei alguns shots eu tinha começado com essa de fazer shots inclusive eu também tenho esses vídeos que estão em shots estão no Tik Tok se você não me segue no Tik Tok veja lá né alguns vídeos de curiosidades que eu postei por lá também nós temos aí análise completa da animação do bem 10.000 eu demorei demorei mas eu fiz análise eu tenho prometido eu fiz o react em 2021 e agora 11 de agosto 2022 eu fiz análise aí dessa animação completa que tá muito legal agora vejam análise e também vejam o meu react e vejam a animação a animação em si porque essa animação do bem 10 é uma das melhores que fizeram todos os tempos aí também tivemos um vídeo falando qual é o pior alienígena de bem 10 qual será veja desse vídeo temos um vídeo engraçado de batamento é engraçado o gosma tem sério e você não explica essa questão do gosma né tivemos né alguns vídeos interessantes falando sobre o gosma esse ano né galera aí mais um vídeo aí falando tudo sobre o bem negativo né que vocês gostam dos bens alternativos temos mais um aí como foi o pior cenário possível do Gravo Ataque Supremo né até agora foi o último pior cenário possível que eu postei eu vou postar mais um esses dias galera esperem aí que eu vou postar para encerrar a série como eu falei como eu falei agora pouco também tivemos um vídeo falando sobre a roupa do diabrete né essa roupa de aviador que ele tem explicação esse filho pegou pouca viu eu não esperava isso aqui muita gente tem dúvidas sobre isso acredito tem que chamar a atenção mas tudo bem aí também tivemos um vídeo que foi uma uma edit que eu fiz aqui o dia que o bem 10 ele deu as caras em um filme um filme dos vingadores na verdade eu coloquei na versão BR né mas a animação foi o final mais um vídeo aí do cromático né temos aí quem é o mais forte diamante e o cromático eu falei para vocês que esse ano teve muito vídeo falando do cromático e ainda vai ter mais um muito interessante sobre o diamante cromático tudo sobre a Gwen 10 vocês gostam de bens alternativos tá aí eu sei que a Gwen não é uma alternativa é uma Gwen alternativa mas vocês entenderam curiosidades rápidas de Ben 10 né para variar aí vídeo de fusão aqui ó a partir da que você já vê que o canal não tá tão bom quanto antes porque esse vídeo só tá com 12 mil visualizações em tivemos aí o começo de uma série de uma série que tem um vídeo de um vídeo de fusão de fusão de fusão de fusão é um vídeo que sempre dá bom aqui no canal aí também tivemos aí todas as vezes que o bem apareceu no Brasil inclusive esse vídeo a quanto curiosidade foi tanto pelo sabedoria porque eu tava sem poder editar meus vídeos ele fez esse para mim ó que legal aí também temos um vídeo aí muito interessante só que infelizmente é porque na época não tava dando tão tão bem o meu canal mas só deu 12 mil visualizações que foi como surgem as roupas dos áreas de Ben 10 eu fiz esse vídeo no canal muito interessante mesmo vamos lá o começo de uma série que muita gente gosta essa esse tipo de série muita gente gosta no meu canal que é comparando de design dos áreas de Ben 10 de Omni Hero com Omni Size que é uma nova fã comic né inclusive vai ter muito conteúdo muito mais conteúdo dessa fãfica de Omni Size aqui no canal que ele é de um parceiro o Ziro né que o Ziro sempre ajuda nas fãs do canal então vamos ajudar ele né divulgando o trabalho dele a a história dele de Ben 10 aí logo em seguida tivemos outro vídeo da fãfic dele né do Omni Size que é as de Ben 10 que mereciam uma forma Suprema só que o Supremos dele é o Supremos do Ziro temos um milky react aí né dos últimos homem Raps aí que foi do NRG aí mais uma vez eu fiz uma análise né do vídeo do Peter né do NR no caso ele fez aí o set de áreas de Ben 10 que venceria que derrotariam o Goku que é um vídeo que eu fiz também viu galera ele fez mas eu já tinha feito antes aí também tivemos tudo sobre o Slapback temos aí mais uma vez comparando os design dos áreas de Omni Hero com os de Omni Sights temos um vídeo muito bom esse esse vídeo deu nota 10 os áreas do Kevin em Ben 10 Reboot são fusões do Mutants esse vídeo aí eu explico isso porque muita gente tem dúvida e eu vi né eu prestei atenção nesse vídeo aqui que muita gente gosta né muito outro conteúdo que tá bom assim em Ben 10 é falar sobre o Kevin e usar ele por algum motivo vocês tem um carinho muito grande do Kevin no Reboot os além dele eu já percebi isso aí bom o que é que eu tinha falado antes né galera esse ano é o ano que eu fiz muitos remakes de vários vídeos antigos tá aí mais um ó todos nós que copiaram outros nas em Ben 10 esse vídeo deu muito bom assim como no passado tinha dado também naquele vez que eu vi no passado falando dos aliens cópia esse vídeo aqui o remake também deu muito certo então obrigado viu galera vocês que apoiaram que gostaram desse vídeo e será que teve podcast teve sim esse ano teve podcast que foi falando sobre o melhor remake de Ben 10 né e vai ter mais conteúdo sobre isso no canal em 2023 beleza galera que vai ter vai ter mais coisas né vai ter novidades sobre esse projeto do Ben 10 homem remake e mas isso aqui foi um podcast todo falando só sobre isso foi muito legal eu gostei demais nesse dia de fazer esse esse podcast falando sobre homem remake também tivemos aí top 10 personagens esquecidos de Ben 10 como funciona a reprodução alienígena em Ben 10 parte 2 vocês gostaram da parte 1 porque não fazer uma parte 2 isso aí também tivemos análise completa da abertura de Ben 10 primar ser alienígena aparentar que as visualizações do meu canal já começaram a dar uma melhorada viu galera eu agradeço a vocês por por isso já tá começando a pegar uma média ali bem legal tivemos aí usagens de Ben 10 são melhores do que o do artista profissional né mais um vídeo comparando isso dessa vez comparando com os do curo que aqui tem gente que acha uma coisa tem gente que acha outra enfim aí também tivemos um vídeo onde eu expliquei porque que a frequência do meu canal tava menor né e vamos reverter a situação né galera por causa que eu não vou dar eu não vou querer mais dar espaço para essas coisas né que eu expliquei no vídeo aí a questão da ansiedade da depressão enfim galera não precisa se preocupar que se Deus quiser esse ano eu vou melhorar beleza eu já tô me cuidando entendeu e Deus quiser esse ano a ansiedade não vai me atrapalhar de fazer meus vídeos aqui no canal beleza vai reverter essa situação aí aí também tivemos um milk react aí do Stranger Haps eu falei esse ano foi esse ano 2020 foi o ano do canal do Stranger Haps eu fazer os react dele também tivemos aí um vídeo falando sobre todas as subespécies o vídeo deu muito bom aí tivemos aí o vídeo que o Ben 10 apareceu em outros 10 anos né finalmente eu fiz esse vídeo né eu queria fazer muito ele 2022 foi o ano dele curiosidade que você não sabia sobre o Ben 10 Reboot né não é curiosidade rápidas mas tem que ter curiosidades aqui no meu canal não pode faltar aí temos aí o vídeo que eu falei para vocês aqui eu tinha feito aí que foi o do diamante cromatizado né o último vídeo que eu falei em relação a esse tema de diamante cromático e esse vídeo deu muito bom por causa que é uma informação assim que eu não tinha falado ainda no canal tipo qual é o melhor diamante nesse finalmente respondemos aí mas você pensa que acabou galera com certeza 2023 vai ter mais vídeo do cromático de diamante galera não acabou não temos top 10 áreas normais que são superiores às áreas do Omnitrix esse tema vocês gostaram muito viu galera eu percebi que vocês gostaram muito desse tema em si e vamos explorar nesse tema mais e mais galera pode ser que tem uma parte 3 não sei se será aí também tivemos aí os top 10 áreas com poderes mais criativos outro remake aí sim teve um vídeo desse no passado lá em 2017 se não me engano não foi em 2018 mas fizemos o remake dele aí tudo sobre o best Morph aí temos um vídeo onde eu falei sobre para onde vão as coisas que o Ben guarda no bolso quando ele vira alienígena um conteúdo muito interessante nunca tinha trazido no canal inclusive eu vou fazer uma parte 2 galera dando spoiler aqui por causa que muita gente teve dúvida naquela parte do Ratch aí o Ratch de onde foi que ele tirou o celular do bolso naquele episódio lá o episódio enganamos né eu vou explicar isso em um vídeo futuramente galera aí também tivemos aí uns alienígenas né o último uns alienígenas 2022 que foi de uma cinzenta esse aí também flopou né 9 mil visualizações porque a galera não hype muito uma cinzenta mas eu percebi galera que vocês só assistam uns alienígenas colocar uns áreas em que vocês se interessam muito por isso pois pronto 2023 vai ter uns alienígenas de um monte de área que vocês acham interessante botar aí nos comentários qual um dos alienígenas que você quer ver que eu trago aqui no canal qual a área que você acha mais interessante assim a história a lore do planeta da espécie eu trago aqui para vocês aí também tivemos erros que os fãs de B10 comédia sobre a soma Suprema mas olha mais um vídeo sobre aquele lá né dos top top 10 erros de B10 fizemos mais uma vez a isso aqui com Supremos mas dá para fazer mais galera não é só esse não tem tanto ainda para vocês como deu bom aquele vídeo lá dos aliens que são superiores ao Dominitrix fizemos aí a parte 2 também tá muito bom esse vídeo aqui vamos aí já na reta final de 2022 né com os vídeos do mês de dezembro aí tivemos aí o milk react do rap do portador Dominitrix que foi um dos poucos reacts aí que deu bom que né quando é esses rap assim do Iron March sempre dá bom no meu canal e a análise dele também deu muito bom eu ouvi que teve gente nos comentários que me falou isso e aquilo por causa da também deu mas galera galera eu sei se vocês ainda não estão ligados no meu estilo eu coloco essa eu coloco essas coisas na também deu porque é meu jeito né galera é meu jeito é meu jeito de chamar atenção para vocês mas mas na análise em si eu tô fazendo o que analisando né analisando não tô acabando não tô menosprezando o Iron March porque o Iron March faz uns rap muito massa viu galera mas é uma análise e temos aí também usagens do Onetrix de B10 que são muitíssimos superiores aos membros da espécie que é o contrário do outro tema lá e também deu bom né esse tema aí vocês gostaram também e o último vídeo aí de 2022 que foi no dia 23 de dezembro de 2022 era para ter mais mas acabou que acabou nesse vídeo aí que é com esse usagens de B10 feitos por fãs baseados em Minecraft né usagens aí também é um conteúdo do Zero né isso aqui também é do Zeroverse vamos dizer assim né do Omniscience porque esses aí foram feitos por ele e terminamos aí né tipo deu bom também né deu uma média muito boa de visualizações eu agradeço a você que me ajudou a conseguir essa média novamente né de visualizações porque eu terminei 2022 realmente com meus vídeos com uma média muito boa de views e é isso galera eu peço perdão a vocês por eu ter tido essa pouca frequência principalmente no final do ano aí né pelas questões que eu expliquei lá da ansiedade da depressão mas esse ano eu vou reverter tudo isso galera e vai ter um monte um monte de vídeo para vocês e vocês viram aí né eu fiz aquele vídeo lá sobre o conteúdo de B10 está acabando 22 de abril de 2022 hoje que eu tô gravando esse vídeo a gente tá no dia 4 de janeiro de 2023 e até o último vídeo que eu postei no ano de 2022 que foi dia 23 de dezembro eu fiz conteúdo de B10 e esse ano 23 vai ter conteúdo de conteúdo de B10 com certeza então eu já provei para vocês com todas as minhas forças com tudo que B10 não tá acabando e se Deus quiser vai ter mais coisa de B10 aí aí esse ano né tem os rumores do filme tipo mesmo se não tivesse B10 é infinito galera eu vou mostrar para vocês mais uma vez 2023 vai ser mais mais um ano aqui que a gente vai conseguir mais conquistas rumo aos 200 mil inscritos e é isso galera galera esse foi o voo espero que tenham gostado aí dessa super retrospectiva 2022 espero que vocês continuem me acompanhando esse ano 2022 que eu vou voltar com tudo né esperar aí próximos vídeos muito massa aqui no canal e é isso deixa aquele like se inscreva no canal se possível seja membro ativa o sininho falou e tchau